Quais são os principais componentes? E aqui nós destacamos, é importante, é fundamental que você saiba distinguir cada um desses elementos que eu vou trazer para você aqui agora, que estão aí na tela. Todos eles são importantes e caem bastante em concurso. Então o primeiro passo é você entender o que é cada coisa. Por mais que você não seja um programador Android, ou seja, só um usuário, mas o que é cada um desses componentes básicos de um sistema Android? O primeiro, activities. O que é uma activity? Uma atividade. E aí você pode encontrar isso na prova no termo em inglês, activity, ou activities no plural, ou em português, atividade. E o que é uma activity? É a interface com a qual o usuário interage. Veja bem, cada tela com a qual nós interagimos em um aplicativo Android tem ali por trás uma activity. Então você tem uma atividade ali que vai trazer as especificidades acerca dessa tela com a qual o usuário está interagindo. e aí a gente consegue gerenciar também ali a interação do usuário com aquela tela por meio de métodos definidos ali na activity. A activity tem também um ciclo de vida. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo. Ela tem um ciclo de vida, ela tem um começo e ela tem um fim e vários estágios intermediários pelos quais ela passa a partir da interação com o usuário. É importante que vocês saibam também. Então beleza. Activity a gente sabe que é interface do usuário. Cada tela de interface tem uma activity por trás. Services. O que são os services? Services são os serviços. A ideia do service diz respeito àqueles serviços, aqueles processos que rodam em background, que não necessariamente tem uma interface com a qual o usuário vai interagir. Ele não está vendo, mas está rodando por trás dos panos, por trás das telas, digamos assim. Então executa esse processo em segundo plano. Às vezes é uma comunicação que precisa ser feita, buscar um dado, realizar um processamento. Então todos esses serviços que rodam por trás, eles rodam ali por meio de service. Correto? Legal. E aí pessoal, eu vou enunciar para vocês que o nosso curso voltado para o módulo de programação de sistemas do concurso do TSE Unificado Cargo Técnico em TI está em uma mega oferta de R$199,00 por apenas R$129,90, sendo que você ainda pode parcelar esse valor em até seis vezes. Ou seja, fica uma parcelinha bem pequenininha e você vai ter um conteúdo de altíssima qualidade desenvolvido por mim, que tem dez aprovações em concursos de TI e mais dois doutores na área de computação. E esse conteúdo você vai poder aproveitar ainda para os concursos BNDES, Dataprev, próprio TSE, os cargos de analista e vários outros concursos previstos aí no radar. Então, essa é a sua oportunidade de adquirir um conteúdo de qualidade que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Então, vá lá, dá uma conferida, o link está na descrição. E para você que está assistindo esse vídeo, eu vou oferecer ainda, além desse preço promocional, um cupom de desconto de 25% para você aplicar e ter ainda mais desconto. O cupom é TSE25. Bacana? Vá lá, dê uma conferida e você não vai se arrepender. Um grande abraço e bons estudos. Outro elemento fundamental que você saiba sobre ele é o Broadcast Receiver. Broadcast Receiver. Bem, quando a gente fala de Broadcast, lá no mundo das redes de computadores, a gente está falando de uma comunicação que é espalhada para todo mundo, né? E qual que é a ideia dos Broadcast Receivers, ou seja, recebedores dessas comunicações? É justamente gerenciar eventos. Proporcionar que uma aplicação, uma parte da aplicação, ela comunique situações, eventos que ocorreram a outras partes ou outros aplicativos que precisam saber disso. Então, por exemplo, a gente pode ter eventos relacionados ao próprio sistema Android, como a bateria fraca, o dispositivo que está conectado no carregador, e vários outros eventos que podem ocorrer em um sistema operacional Android. Então, o Broadcast Receiver tem a função de receber esses eventos para dar um tratamento específico. Opa, aconteceu tal coisa. Ah, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mudar aquilo na tela. Eu tenho que mudar o comportamento. Eu tenho que dar tal resposta para o usuário. Beleza? Broadcast Receiver tem essa finalidade. E o quarto componente aqui, principal, é o Content Provider. Content Provider, ou seja, provedor de conteúdo. É aquele camarada responsável por gerenciar o acesso a dados compartilhados. Bem, professor, para que serve esse tal de Content Provider? Bem, a ideia desse componente é permitir o compartilhamento de informações entre aplicativos. Então, eu preciso compartilhar a lista de contatos, compartilhar imagens, músicas, recursos diversos. Tudo isso a gente consegue compartilhar através de Content Provider, ok? Então, são esses aí os quatro principais componentes que você não pode ir para a prova sem saber. Uma prova que cobre Android. Então, vamos lá, recapitulando. Activity, diz respeito a as interfaces com as quais o usuário interage. Services, são serviços que rodam em background, em segundo plano. Broadcast Receiver, são responsáveis por capturar essas comunicações de eventos que ocorreram e que se precisa dar um tratamento a eles. Ou não necessariamente, né? Mas a ideia de comunicar um evento é proporcionar uma resposta àquilo. Content Provider, permitiu o compartilhamento de dados e conteúdos entre aplicativos, beleza? Então, esses são os principais componentes Android.